Começaram uma coisa muito curiosa, começaram uns perfis grandes do Twitter, começaram a me perseguir pra caralho, tá ligado? De certa forma eu... Do nada, que eram perfis engraçados, que daí de repente todos eles começaram a ter uma mesma mentalidade ali, sabe? Uns perfis que tinham uns 200 mil seguidores ali, que sempre foram a galera da zoeira, da galera que fazia uns memes engraçados no Twitter E de repente todo mundo virou reaça pra caramba e começou a perseguir, perseguir mesmo, assim A falar de coisas pessoais, atacar de todo jeito E aí eu vi que o objetivo dessas pessoas era realmente fazer com que as pessoas se calassem mesmo Tipo assim, ó, vamos aloprar até essa pessoa falar assim, não vale a pena ficar aqui Que foi o caso da Monique Oz e lá Teve bastante gente, teve bastante gente É, enfim, mas eu ligo, cara, eu uso a internet desde 1997, cara Sim Então, eu tenho 32 anos, tipo, já zoei muita gente na internet, eu sei todas as formas de zoar Sim, sim, sim Só que por muito tempo eu fiquei meio... Ah, não queria trazer isso pra mim, porque isso atingia outras pessoas, né? Enfim, eu tive muitos problemas de relacionamento e coisas do gênero por causa desse tipo de coisa, né? Atacar, porque eu já tive namorado e ficava chorando lá E eu não podia fazer nada, porque eu falei, ó, só deixa pra lá Mas, puta, mal bad, né? Sim Mas agora eu simplesmente não fucking care, mano Então, tipo, você não tem nada a perder, eu só tenho a ganhar O meu megafone é muito maior do que o deles Então, qualquer tipo de acusação eu consigo rebater muito mais fácil E agora eu tô usando exatamente a mesma estratégia e funciona perfeitamente, cara É incrível, né? É incrível É incrível Inclusive, um dos motivos que eu acho que era essencial você estar aqui agora, nesse momento Era justamente esse seu novo posicionamento que eu tô curtindo pra caralho É lógico que com isso vem uma dor de cabeça tremenda Mas é muito foda perceber que, ué, o jogo virou pra pior pra muita gente Mas tem aspectos da virada de jogo que vão ter que servir pra alguma coisa Agora, mano, agora quem tá mamando nas tetas são eles, tá ligado? Acabou Quer dizer, agora, como se a gente um dia tivesse É, nunca mamãe na teta Agora, sei lá, se o cara, a gente fala isso dos políticos, então beleza O Arthur, por exemplo, que que tava te intimando pro debate, agora ele é político Então É, agora ele é político, tá ligado? Agora ele é o prego que tem que levar a Markel É, justamente, é, é justamente É isso Quem tem que desafiar pra debate sou eu, tá ligado? Imagina, tipo, deputado me chamando pra debater o quê, irmão? A gente que vai cavucar a tua vida aí, você vai ter que responder É muito doido, né? E outra, tem que responder Tem que responder É, porque você meio que trampa pra mim agora Não, eu acho que chama, no termo em inglês, chama accountability Hold accountability É, você tem que ser responsabilizado É, quando você é um político eleito Agora você tem responsabilidade de você esclarecer as coisas que você tá fazendo pro resto das pessoas Você não é mais uma pessoa física, sacou? Não é mais Pois é, eu fico meio perplexo de pensar que o Brasil tá tão envolvido agora A internet e tudo que acontece Não existe mais uma separação É, até outro dia o presidente tava recomendando o canal do Dando Moura que cresceu falando mal da gente Então, a minha mudança de comportamento surgiu daí, sacou? Porque assim, beleza, tá? O cara é xarope lá, temos inúmeras diferenças e tal Mas pelo menos eu respeitava nesse sentido, sacou? Tipo, ah, sei lá, o cara não tá envolvido Mas depois eu descobri que ele recebeu o Bolsonaro na casa dele Mas parada assim Aí eu falei, mano, você quer saber? Acabou a brincadeira, entendeu? Então agora é nóis Eu vou ser o Nando Moura do mundo invertido, entendeu? Eu vou ser o Mando Noura Mando Noura Manda o seu nome no Twitter pra Mando Noura, na moral Pensa se queira o Nando Moura do mundo invertido Eu vou ser o Mano Moura Tá ligado? É a versão Nando Moura das quebradas Aliás, outro dia me mandaram um apelido dele que eu não tinha ouvido ainda Que eu achei muito bom, que é Nando Moura Tá ligado? Nando É a versão Nando Moura Nando Moura Cara, como eu me divirto? Então, você viu como a mudança de perspectiva das coisas me deixou muito mais leve, cara Eu percebia que esse lance de ficar assim, meio com o rabo preso Falar assim, ah, não, não vou Sei lá, eu não quero O grande lance é o seguinte Essas pessoas, elas se valem do fato de que elas são Tentelhas o suficiente pras pessoas não quererem mexer com elas Sim Entendeu? Porque assim, realmente enche o saco Você não tem ideia, cara Deve ter recebido, no mínimo, umas 50 mil vezes Eu acho, eu conto por cima, umas 50 mil vezes Os memes me chamando de corno Porque é a única coisa que os caras têm pra dizer É isso Mas é isso, a mimetização dos xingamentos Os caras têm que entender que se você não tem esforço pra xingar o cara Ou seja, você só tá repetindo Se você não investiu esforço, você também não vai conseguir Você não vai atingir o objetivo É, se você ficar repetindo muito, perde a força É, a mimetização do xingamento Então, eu falei disso com o Selby também É que nem o dinheiro Se você imprimir mais, ele vai perder o valor Vocês estão imprimindo dinheiro aí, cara Devia guardar Mas então, falando nisso, eu gosto muito de saber do Robinho Nunes Se o MBL comprou ou não A página Corrupção Brasileira Memes Eu acho que tá aí, é uma pergunta válida, tá ligado? Como eu disse, ninguém tá fazendo afirmação nenhuma Mas o comportamento ao ser confrontado com a pergunta Deixou todo mundo meio assim com a pula atrás da orelha Eu acho que eu perguntei Não sei Se alguém tiver aí, vai no meu Twitter E pega as vezes que eu perguntei Vamos fazer um moment Sim No Twitter E a gente vai colocando cada vez mais Quando ele fugir da pergunta de novo